Grande jogada do Vansan, bela bola aqui na ponta, olha o cruzamento, bola pra trás do chute, GOOOOOOOL! Bloqueado Janderson, Yuri, abertura pra Índio, calculou o cruzamento, olhou pra área, Índio, mandou rasteirinha, o toque, pintou! GOOOOOOOL! É bem acertado essa equipe de patinga principalmente pelos últimos acontecimentos. Garret recuou, Levi, GOOOOOOOL! A marcação aperta, a bola sobrou, Garret pintou, Garret na área, Garret na cara do gol, cruzou, Levi, GOOOOOOOL! Sofre, sofre duplamente, Garret, vem o Wellington, golaço! GOOOOOOOL! 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 Olha o Garret, pelo meio tem o Carlos Henrique, Garret pra ele, Carlos Henrique chegou, pintou o segundo, vai passar, passou pelo Copete! Lucas Lopes, ele faz o toque na frente para o carrilho, ficaram pedindo um toque de mão, sobrou, pintou, salva, Copete! A Avenida vem de uma derrata em casa para o Aymoré, por um a ver, estreou a avenida, estava muito bem no início. Olha o lançamento para o Lucas Lopes, correu, se regira. Gira bonito, escapa do marcador, dá uma pedalada, grande bola, pintou a chance para o Maranhão, chutou, bate. Retoma a bola no 2ª Avenida, Garré, boa bola, PH de fora. Mais o Carlos Henrique, Jonathan Machado e Garré na bola, Garré direto de vinho! Ah, eu estava vendo. Garré, por entre as pernas, olha o toque. A bola parada, está até chegando. A cobrança é Garré, levantamento também, altura, bola. Caiu ali na frente, cortou, vai carregando pela meia esquerda, tem liberdade. Espera a aproximação dos seus companheiros, ninguém com ele, olha para a grande área, ameaçou o cruzamento, toque de cabeça, essa bola! O Garré joga lá na confusão, atenção, desvio de cabeça! É o meia, camisa 10, bate na bola, levanta, segura a trave, toque de cabeça no desvio! Pelo Piontec, para o Garré na grande área, tirou, deixou o marcador caindo, pintou a chance, chutou carimbando o marcador. Vem com perigo o time do Avenida, agora o perigo é para uma forma do lugar, dominou o Garré, abre um espaço para o chute, direto! Toma lá, vai para a linha de frio, do lado esquerdo, boa bola, caiu lá para o Tiaguinho, cruzamento por baixo, no meio do caminho, Garré batida na trave! Vamos ganhar o PC! Vamos ganhar o PC! Viva ação! 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 Índio aprontando, tocando para Garré, tentou o toque de letra, Como diria Fernando Vanucci Vanucci achapou o que quer mais Que bolão, que beleza Ela foi na trave, não entra Sobrou Garret, pro Gustavo Pro gol, ela vai na trave O Alisson pra fazer Bate no peito do Pablo Mais centralizado, saiu 10 O Garret, olha, matou bonito Tentou do lado de lá Opa, legal, cabe o chute pra fazer Gol Pelo menos essa foi a alteração que formaram por aqui E o 19, né O João Pedro também tá aquecendo Daqui a pouquinho vai E ali, claro, voada e manda seguir o jogo Mas recuperou a virada Essa foi boa, Luciane O esportivo é que pega o Ipiranga na terça O jogo que vamos fazer aqui no G. Globo Caju é na segunda-feira São José e São Luís É outra 5 a 1 E a troca você tá vendo na tela Mário Henrique entrou, saiu o Renan Siqueira Lesionado, sem condições, né Não tinha mais condições de prosseguir na partida E a outra troca foi Não chegou o Vitor Jesus Vem de novo o Brasil Mas recupera pra ali o Garret O Garret Garret faz o levantamento Na marca do pênalti Afasta a defesa Contra o carrilho Contra o Carlos Henrique Garret Abertura pro grafite Contra o Marcio Lima Limpou pro pé direito Vem o chute Com desvio Vai autorizar o árbitro do jogo Guilherme Garret Pé direito Mandou direto na pequena área De chupa Afasta a Copé Autoriza o árbitro Garret na bola Pé direito Levantou Bola na área Desvio Lá dentro da pequena área E Arrota Pra encerrar Essa oitava rodada Nesse sábado de carnaval Aí o Garret Faz o lançamento Na direita Pro Jonathan Quase na bandeira Descante A bola recuada Chega batendo Tirando da defesa O Marcão Aí o Avenida Tenta o seu primeiro Contra-ataque Chega na cobertura O Fábio E depois a sequência Torcedor na expectativa Torcedor do Grêmio Preocupado Garret na bola De defesa Foi a Aça, André O Grêmio Mais um ponto instantivo E fez Um gol Com uma falta ensaiada E volta a fazer E tem mais uma oportunidade Passou Mas não recebeu O material direito de Lucas Garret Tentou cruzar Alexandre Garret Cruzamento é feito Para Carlos Henrique Sai o Milian Sai o escanteio Vem ao Garret Cobrança curta A jogada ensaiada Com o Jonathan Garret Levantou no meio da área O corte Com a posse Mais condições Sai jogando de trás Mas o chute mesmo Foi do Avenida Olha o cruzamento Vem da direita Procurando sempre Dentro da área E o Carlos Henrique Tirou a zaga Com uma certa Complementa Novo para Garret Na ponta direita 6 Vem o Garret Passe longo Para o Carlos Henrique Para o Carlos Henrique Dentro da área Ele tenta O chute Grafite Grafite O BH no fundo No fundo do campo Vem cruzada Vai para o ataque O Garret Ajeitou Faz o passo Na esquerda Biotec Garret São dois Em cima dele Para o Carlos Henrique Faz o giro Bruno Ferreira O Garret O pé direito O pé direito O pé direito Bateu para o gol A bola passa À esquerda Com desvio Escanteio Garret Sobrou na área Chegou com perigo PH Gabruno Se tivesse antecipado Nós podíamos levar O pé direito Para a gente E o jogador Do Caxias Ter esse campeão Amarelo Antes da sessão O Marcelo Da terra direito O Miniquetes Também São os pendurados Do Caxias Vai para o Carlos Henrique Para fazer o trabalho De pivô E brigar contra o Jesus Tentou o Garret 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 levou vantagem Conseguiu fazer o passe Ter uma chegada dura E vem na esquerda Para a avenida Grafite Garret De novo para o Grafite Pediu o Carlos Henrique A tentativa de bola longa Era na esquerda Acaba não conseguindo fazer A jogada do domínio Por lá o Patrick Recuperou o Garret Vem o time da avenida A abertura aqui Na ponta esquerda Olha a velocidade Incansável Jean Irmer Fazendo a pauta Jefferson e Garret Bate na bola Com qualidade Que bola Vamos para o jogo 23 de jogo Vem o Garret Quem sabe agora também O avenida gosta do jogo Oi Raí Vai lá na área Vitão de camisa Sabe como é que é Esse tipo de jogo Tranquilamente E aí Ele podendo sustentar um pouquinho O time sair de trás Lançamento à frente E aí E aí E aí E aí E aí E aí